Música Oi gente, nós estamos aqui na Nigéria, ainda é bem cedinho e esse é um Fon Ele foi uma criança estigmatizada e ele está ficando adultinho, ele é um adolescente já E a gente corria o risco de ter que correr muito para mantê-lo aqui no orfanato E hoje um Fon está indo trabalhar logo cedo, ele é serralheiro e ele tem um emprego muito bacana Trabalha aqui perto e vai todo feliz, todo arrumadinho para o serviço Nós estamos muito orgulhosos do Fon, muito orgulhosos do trabalho do Caminho Nações aqui E também felizes porque isso só está acontecendo porque você ajuda, porque tem muita gente boa Lutando pela vidinha e pelo futuro do Fon Então eu queria registrar para vocês isso, ele indo com a mochilinha dele Está indo trabalhar, é um serralheiro e alguém muito querido por nós Nós conseguimos ganhar essa batalha, graças a Deus Um beijão em todos aí, tchau 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 Tchau